Gente, período de Natal, né? Natal implica o quê? Presente, implica o espírito de Papai Noel. E aí os Correios têm a tradição de fazer aquela entrega de presentes, que estão cheias de amor, de carinho. Momento importante para as crianças terezinenses e Débora Radaz está ao vivo para trazer mais informações para nós no nosso Jornal do Piauí. Coisa boa é ganhar presente, né Débora? Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Mais uma vez a você e a todos. Quem não gosta de ganhar presente, né? Ainda mais as crianças que ficam na expectativa de ver o Papai Noel, ou receber um presente do Papai Noel. E os Correios a gente já sabe que tenta realizar o sonho dessas crianças com essa energia do Natal, com esse jeito da adoção de cartas, entrega dos presentes com o Papai Noel. Mas eu vou conversar, Joelson, agora com o Pedro Helder, que é superintendente estadual dos Correios, para falar sobre... Todo mundo já sabe que as cartinhas... Chega o Natal, a gente tem que adotar as cartinhas, né? A gente fala muito sobre isso. Tanto que é interessante, é tão bonito presentear crianças que você nem conhece. E agora já está fazendo as entregas desses presentes, né? Isso mesmo, Débora. Hoje, pela manhã, a gente começou a fazer a entrega no centro de Lonunes, ali no Marquês, para 70 crianças da rede municipal de ensino. Então, foi uma alegria muito grande a gente poder estar lá com o Papai Noel e sentir realmente de perto a alegria das crianças, a festa que é ao receber o velhinho encantado ainda, né? Quantas cartas já tiveram seus padrinhos aí e quantas cartas também ainda precisam ser adotadas? Nós recebemos cerca de 2.100 cartas. Dessas, 730 cartas ainda esperam o apadrinhamento. Então, até aproveito a oportunidade para convidar a sociedade, quem tiver disponibilidade, que venha aqui à Agência dos Correios, que entre no blog do Papai Noel, para que possa ver as cartinhas, as histórias e possa ajudar a tirar um sonho do papel, né? É o blog Noel, né? Então, não está mais recebendo cartas, e sim padrinhos. Isso. A captação de cartas ocorreu até dia 9. Até dia 19, agora, nós estamos recebendo os presentes dos padrinhos das cartas. E ainda temos lá no blog do Noel, que é www.blognoel.correios.com.br, estão as cartinhas. Você pode ter acesso à imagem da cartinha manuscrita pela criança, ler a historinha lá e ver o que te sensibiliza, o que você se identifica e pode apadrinhar, né? Até dia 19, a gente recebe aqui na Agência Central os presentes para a gente ter tempo hábil, a gente é só ajudante do Papai Noel, tempo hábil de preparar tudo para o Papai Noel distribuir. É verdade. E já o tempo que a gente está aqui nos Correios, na Agência Central, que fica aqui no centro, próximo ao Carnac, as pessoas estão chegando aqui, né, para trazer os presentes. Alguns presentes já embrulhados, outros ainda não, mas os Correios, de fato, estão ajudando essas pessoas. E o Papai Noel está aqui recebendo essas pessoas e as crianças que vêm também, Papai Noel, deixar esses presentes. Agora me fala, o que significa para o senhor esse momento que o senhor tem contato com tanta criança linda entregando esses presentes? Olha, isso transmite, não só para mim, mas como para todos que participam desta maravilhosa campanha de cunho social grandioso, uma paz de espírito, porque nós estamos levando o sorriso, a alegria, o brilho no olhar de uma criança que vive em vulnerabilidade social. Através desse projeto, a gente consegue realizar, tirar do papel o sonho dessa criança e fazê-la sorrir. Muito obrigada, Papai Noel. Muita luz para o senhor, muita alegria, né, já nesse momento tão bonito, proporcionado pelos Correios, neste momento, para essas crianças que entregaram essas cartas, estão aguardando seus presentes e para quem ainda tem presente, não sabe o que fazer, não sabe para quem dá, é só vir aqui nos Correios e adotar uma cartinha e entregar, Joel, seus presentes, ajudar o Papai Noel a entregar os presentes a essas crianças, né, realizar os seus sonhos. Papai Noel existe, mas você, Joel, pode ser também o Papai Noel, sabia? Você sabe, Débora Radar, eu estou aqui ao lado do Elivaldo Barbosa e você sabe que nós já tivemos uma experiência como essa, de levantar questões em torno de Papai Noel. Porém, Papai Noel existe e nós podemos ajudar o Papai Noel, Elivaldo Barbosa. Claro, total. Aqui mesmo, esse exemplo, Débora, esse projeto aí dos Correios, é um exemplo de solidariedade consolidada em nosso Estado. Eu e o Joel, nós cometemos um equívoco no ano passado, de duvidar da existência de Papai Noel. Foi, foi. Mas a ciência provou o contrário, a tradição provou o contrário e a realidade nos impôs exatamente essa necessidade de reconhecermos no bom velhinho uma figura exponencial nessa época do ano. E se havia dúvidas, está aí Débora Radar se trazendo ao vivo. Está aí, está aí. Prova material. Muito bom, Débora. Obrigado pela participação aqui com a gente nesse comecinho de nosso Jornal do Piauí. Débora Radar se trazendo o Papai Noel.